Balaco Baco, Danilo recebeu uma proposta irrecusável de Eduardo. Você toparia trabalhar aqui na Vintura Radical, enquanto eu estiver afastado? Aqui eu, eu? Mas nem imagina que vai ficar cara a cara com o seu pior inimigo. É o cara que vai ficar no meu lugar enquanto eu estiver afastado. Vem cá, vem cá, vem me logo. Hoje, Balaco Baco. Vamos lá.